É rapaziada, hoje é dia de clássico, hoje é o primeiro clássico do Campeonato Carioca, clássico de milhões Vasco e Flamengo Então, vem trazer um pouco do meu palpite, né, eu que sou vascaíno, então, eu não vou ser clubista, então, vambora dar uma analisada Primeiro clássico do ano, né, o Vasco que não vem numa sequência muito boa, né, eu como torcedor vascaíno acompanho, né, tem vários resumos aqui no canal Então, só dar uma entradinha lá, né, o Vasco perdeu pro Novo Iguaçu, né, nos últimos jogos, perdeu também Empatou, na verdade, contra o Bangu, né, esses são os últimos dois jogos, já o Flamengo acabou vencendo o último jogo, né, no Carioca E empatou lá nos Amistosos e também empatou no Carioca também, mas o Flamengo tem um jogo a menos, então, bora falar um pouco sobre as escalações dos times, né O Flamengo provavelmente vem a campo com Rossi no gol, né, na zaga Léo, Pereira e Fabrício Bruno, totalmente time titular, né Nas laterais que tá a dúvida ainda, se o Vinha vai fazer sua estreia ou não, mas provavelmente deve ir Ayrton Lucas e Varela Mas ainda tem essas dúvidas se vai ser Varela ou Wesley ou na lateral esquerda, né, Vinha ou Ayrton Lucas e Varela Depois no meio-campo, Pulgar, Gerson Dela Cruz, né, acho que ele tá fazendo essa quarteta de meio-campo E no ataque, Cebolinha e Pedro, não sei, o Flamengo provavelmente não deve fugir muito disso, né Já o Vasco provavelmente vem todo titular, o Jair volta ao time provavelmente, então, Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique ou Rojas também Pode ser que o Rojas Og, ali como lateral, se o Vasco quiser um lateral um pouco mais defensivo João Vitor Medel, o Léo também, né, o Vasco vem provavelmente com uma trinca de três zagueiros Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paier, Rossi e Verrete Creio que o Vasco deve vir ali com o Zé Gabriel aqui, o Jair saindo um pouco mais ali pra jogo E o Paier, ali um pouco mais pra frente E ali o Verrete, Verrete e Rossi ali fazendo o meio-campo ali, o ataque, né, uma dupla de ataque E o Vasco vem com três zagueiros e dois laterais, né, provavelmente o Paulo Henrique e o Piton dando mais uma escapada Creio que ele deve estar nesse esquema de jogo mais pelo Paulo Henrique do que o Piton, né O Vasco, que hoje, que tá reclamando muito de ataque, ele e o Flamengo entraram em um comum consenso Sobre a escolha do árbitro A imagem provavelmente aí tá na tela, mas foi o Wagner do Nascimento, né Vasco, Flamengo junto com a Fed, escolheram ele, né, ele tá aqui na tela Se você me falar se eu conheço muito ele, pra te falar a verdade, não conheço muito Mas, se eles escolheram lá, provavelmente ele tem mais competência O Vasco que sofreu alguns problemas com árbitros nos últimos jogos Mas agora vai o meu palpite, né Se você for comparar elenco pra elenco, né O Flamengo obviamente ganha do Vasco em várias questões, né Um time que já tá bem treinado e tal Mas o Vasco vem, começou um ano bem, depois caiu ali um pouco de rendimento Mas lá atrás também tem um pouco disso Mas não vou culpar também, porque o último jogo do Vasco, Jesus amado O Flamengo vem numa sequência boa até Nesse ano ainda, se eu não estou enganado, não perdeu ainda esse ano Né, venceu todo, venceu no Carioca, só que empatou E lá nos Amistórios também venceu um e empatou o outro Mas creio que o Flamengo ainda vem com um favoritismo pro clássico Obviamente, né, sempre vem com um favoritismo O retrospecto é de favoritismo Mas é de um clássico com muitos gols Né, creio que pode ser que saia um empate Né, eu vou ser um pouco clubista Um pouco, né, mas Acho que o Flamengo tem total capacidade de vencer, obviamente Acho que o Vasco vem pro clássico muito quebrado Né, você entende, né Por causa de uma sequência de dois jogos já sem vencer Né, e o Flamengo vem como mão pro favorito Acho que o Flamengo vence Mas vou dar uma prova pra falar Que eu não tô sendo pessimista Vou palpitar empate dois a dois É, mas, óbvio sim Se acontecer uma vitória do Flamengo Não vai ser nada de anormal Se acontecer uma vitória do Vasco Aí sim vai ser anormal Vai ter resumo aqui no canal Por favor, se você quiser se inscrever Pra ver um Vasco caindo muito bolado Provavelmente depois do jogo Várias reclamações Provavelmente eu vou reclamar desse esquema de três zagueiros Que, na minha opinião, não me agrada, né Mas comenta aqui torcedor Vasco caindo Torcedor do Flamengo Qual é o seu palpite pro jogo E comenta aqui quem que vai vir Se é esse clássico Tem enquete lá no canal